Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um Bigode Literário. E hoje eu vim gravar pra vocês o top 5 dos meus livros mais esquecidos da estante. Todos os livros que eu comprei sem a pretensão de ler tão rapidamente assim quanto os que eu mais quero, os mais desejados. E antes de começar, se vocês querem que eu faça o top 5 livros mais desejados, é só deixar aí nos comentários que eu faço, ok? Então vamos começar. Muita gente vai querer me esganar por isso, mas um dos livros é a seleção. Eu comprei todos, tenho contos da seleção, mas por algum motivo eu não quero ler tão rápido assim. Me sinto uma pessoa mais feliz por ter completado toda a trilogia de todos os livros. Vocês sabem que eu sou assim, vocês sabem. Posso ler em breve? Posso ler muito em breve, posso começar agora. Mas eu acho que não vai ser, não. Então a seleção tá no quinto lugar do top 5. E o quarto livro é O Universo contra Alex Woods. Esse livro aqui eu ganhei lá no YouPix, brinde da editora Roku, pro nosso painel. E eu adoro essa capa, não conheço a sinopse... Mas também não sei se eu vou ler, eu acho que eu fiquei um pouquinho traumatizado com uma escolha perfeita, porque veio junto no pacote. Mas também ganhei meus 15 anos junto com esse, que meus 15 anos é maravilhoso. Só que, né, gente, deu azar de estar junto e ficar pra trás, não é mesmo? Outro livro que eu comprei e tenho a série inteira e tenho amigos que indicam essa série é Destino. E esses aqui eu comprei porque estavam baratos, numa promoção do Submarino, a trilogia inteira. Eu acho que eu paguei 20 reais. Eu adoro as capas. Um dos motivos que eu comprei foi a capa. Ai, gente, me perdoem, porque às vezes o preço grita ali na sua frente. Você fala, vou comprar, vou ler. Vai demorar, mas vou comprar? Vou comprar. E comprei. E em segundo lugar é um livro que eu adoraria ler, mas é um gênero que eu não gosto tanto, que é biografia, quase que eu falei bibliografia. Queria mandar aqui um beijo pra Arne e pro Júnior. E eu comprei, assim, com a intenção de ler. Não achei que fosse tão grande. E eu comprei faz muito tempo. Que é Steve Jobs, a biografia por Walter Isaacson. Gente, esse livro aqui, ele é gigante. E a letra é tipo Ariel 2. Mas eu adoro Steve Jobs, adoro o jeito de pensar dele. Deus o tenha. Mas esse homem foi um gênio. E eu adoro coisas da Apple, assim, eu acho que tem um design, uma criatividade muito boa. Eles têm uma equipe de design maravilhosa. E esse homem foi um gênio. Ai, me dá um negócio no coração, gente. Porque eu adoro, mas não dá vontade de ler, sabe? Não sei o que acontece com o meu cérebro, não sei. E em primeiro lugar, eu tenho esse tijolo que se denomina livro. Que é Sob a Redoma, do Stephen King. Esse aqui tem apenas dois motivos pra eu não ler. O tamanho e Stephen King. Eu morro de medo dos livros de Stephen King. Assim, por serem não grandes ou de terror nem nada do tipo. Mas por serem densos. E quando eu comprei, não tava nesse auge de seriado de Stephen King e blá blá blá. Eu comprei sem pretensão, eu olhei a sinopse, olhei a capa e falei, vou comprar bem no começo do ano passado, ano retrasado, faz um tempo já. E quando chegou, eu não sabia que era enorme, gente. E se aquele do Steve Jobs era a real 2, esse aqui era a real meio. Então ele está no primeiro lugar. Não vou colocar porque esse caiu roubo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, que ajuda muito na divulgação. Comenta pra mim quais são os seus livros esquecidos na estante que você tá aí protelando, pra ler protelando. Comprou, mas tá protelando. E se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui no canal, não se esquece de se inscrever. Um beijo e até o próximo vídeo.